Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui então mais uma vez de volta com essa voz ridícula no GTA San Andreas pra gente ter uma olhada então em uma missão muito louca e empolgante Né nesse clima de solidariedade, né, de nossa cara, a boca tá doente, tá passando mal e tal, tá com caganeira, tá com dengue e tal O que a gente faz? A gente manda mensagem pra eles, pra ele, no caso, boca melhora Não cara, a gente faz o que? A gente vai zoar com ele, né não? Nada mais justo do que a gente rir dele, não da doença dele, mas rir dele, entendeu? Isso aí motiva a pessoa a melhorar, né não? Enfim galera, vamos dar uma olhada então a missão da zoeira aqui E essa missão, cara, é do moço Edu, eu vou deixar as informações dele aqui na descrição e o link do canal dele também que ele tem um canal no YouTube, que é boca, tipo stories, boca, a história de boca, né? E a primeira missão não poderia ser, né, um pesadelo que boca vai ter com o maior meme que vocês encheram um saco dele que ele ficou muito irritado no aniversário de Genivaldo Então é uma missão da zoeira, uma missão pra gente rir da cara de boca, mesmo ele estando doente, uma missão elegante, né não? Vamos lá cara, vamos rir um pouquinho, vamos iniciar aqui então a missão, pra quem quiser baixar tá na descrição E conheçam lá o trabalho do criador, que tá as informações dele aqui também na descrição, beleza? Vamos lá Giovanna O pesadelo de boca, eu não joguei ainda cara, vai ser tudo surpresa, vamos ver mano, vamos ver Ai ai, que pesadelo, meu Deus Eduzumar quer entender que delícia cara, belo nome moço Alô, amigo, Genivaldo? Que isso, velho? Boca, foi você que apareceu no meu pesadelo, droga Calma amiguinho, vamos brincar hoje Não gosto de você, seu monstro, pare de ligar pra... Ai cara, que delícia de suco de laranja cara, me acalmei É mano Boca, seu medroso, está... Vamos lá, vamos matar ele logo Que isso mano, Priscila é muito revoltada cara Tipo, Priscila quer ir lá pra matar Genivaldo Vou bater nele numa paciência, numa honra, perder meu medo E isso aí, boca tá com a molesta Chega Edu, e aí boca, vamos passar de carro Nossa, minha dublagem é muito boa hoje, não tá? Tô aprendendo cara, tô fazendo curso Sim, vamos, no caminho eu te conto uma coisa Ai cara Pega o carro do Edu e vai pra casa da sua amiga Ai meu Deus do céu Vamos ver mano Eu achei engraçado, boca revoltada ali 15 minutos depois, boca explicou ao Edu sobre o pesadelo dele É mano, que deselegância Vai até a casa da moça Verônica Que é outra criadora de missões Deixa eu ver onde é a casa dela Pra gente não passar, porque né Acho que eu já sei cara, beleza Pra gente não passar do local Mouse, por favor, beleza Enfim, é... Que é uma criadora de missões também aí Que ela faz muita, muitas missões da zoeira Zoeira é com ela cara, é a moça da zoeira Você tá indo certo? Tá Beleza, é aqui mesmo Vamos ir lá então, falar com ela Com a moça Verônica E vamos ver o que ela vai dizer, né Porque boca tá preocupada, mano Ele não quer brincar com o Genivaldo E o Genivaldo insiste em brincar com boca É muita deselegância A gente passou da entrada Porque você lá é burra Beleza, isso... O mapazinho não tá ativado Não é porque eu não ativei não É da missão mesmo Vamos chegar aqui cara Moça Verônica Morando na elegância Oi, pessoal Tem que invitar uma voz pra Verônica De carona para a moça Verônica É a moça da moto, é? Ah não, ela vem, ela Oi, pessoal Ah, cara, eu tô aprendendo a ser tubuladora Você acha que eu tenho um futuro? 15 minutos de explicação de boca A boca tá explicando o pensamento dele pra todo mundo Meu Deus do céu Cala a boca, boca Os dois Ai, velho Vá na casa de Éder O mais ajudante Ai, meu Deus do céu Quanto mais ajudante, melhor, né? Olha eu passeando aí Fazendo vários nadas Vamos ver onde Éder mora, cara Éder... Ô, mano Ajuda aí, ô Eita, Giovana É lá no aeroporto? Meu Deus, velho Éder é um dos inscritos Aí que a gente zoa muito com ele também, né? Ele zoa muito com boca, cara Vamos lá Vamos chegar lá, então Opa, mano O jogo travando aqui Deselegante Porque, né? Pesadelo deselegante Tem que travar tudo mesmo, mano Vamos chegando aqui É por aqui que ele mora, não é? Eu tenho que pegar Essa entrada aqui Agora acertei, cara Vamos lá, então Tô curtindo a missão Cheio dos memes aí Do Cala a Boca a Boca É... Acho que é aqui Por aqui a casa Não, de ali, beleza Do Cala a Boca a Boca Genivaldo Vamos brincar, né? Porque o meme Iniciou disso aí, né? De Genivaldo Querendo brincar com boca E boca Ficou puto com ele Enfim Vamos lá Vamos chegar aqui E aí, pessoal Beleza? Vocês vão ver a live da Pri hoje? À noite, sim Não sei o quê Sim Todos aqui vamos ver Vai ser muito legal Boca Sim Vai ser uma live da molesta Verdade Toda live da Pri Ou vídeo Algum daí, entendeu? É elegância Nossa, minha dublagem Tá muito boa, cara Vamos matar Genivaldo Que isso, velho? Que deselegância Tá aí, então, galera Uma missão da zoeira Uma missão simples, né? Provavelmente vai ter A continuação da gente Matando o Genivaldo Porque ninguém liga Pra Genivaldo Então a gente tem A moça Verônica Éder Edu Boca E eu esqueceram de mim Sabe aquele filme? Eu gostava muito Daquele filme, cara Acho que tem muitas vezes Ninguém liga também, né? Enfim Minha dublagem melhorou Porque eu tô virando Profissional agora Na dublagem Tá? Se quiser me contratar aí Só entrar em contato Com o e-mail do canal De contato E tal Eu faço altas dublagens, tá? Machine, mas Faça qualquer coisa, cara Faça qualquer negócio Aí e tal Enfim, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Da missão Eu curti Uma missão divertida Uma missão da zoeira Só pra zoar mesmo Com o Boca aí E mandem melhoras pra eles Eu vou deixar Pra ele Vou deixar o Twitter dele Aqui na descrição, tá? Ele tá melhorando já Mas é isso Pra quem não sabe Ele tá com dengue Tá? E dá braba, cara Aquela chikungunha lá Dá as braba, mano Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Hoje saiu o vídeo No Salada meu Vai sair vídeo aqui ainda No caso vai ter live Vai ter Já saiu o vídeo Confere aí E é isso de Anivaldo Tchau Até o próximo vídeo Cala a boca, boca E é isso de Anivaldo